Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis, acendei neles o fogo do Vosso amor, enviai o Vosso Espírito, que será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio, contra os embucilados do demônio, subjuga-vos Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salva. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito, é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo, está entre nós e o perigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo, está entre nós e o perigo. Meu Deus, eu creio, eu adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não esperam e não vos amam. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Que o sagrado seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te satanás, não que me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Com muita alegria que nós estamos unidos em mais uma noite para trazer Essa palavra poderosa de Deus, trazer Aquilo que a igreja oferece melhor, que é o santo sacramento Que muitas das vezes nós não damos a devida importância Que deveria ser dada aos sacramentos E nessa série nós vamos abordar O quanto é importante batizar Poderia ter sido um sacerdote aqui hoje Mas eu preferi a gente mesmo levar adiante esse tema Porque o batismo é algo que o próprio Se você é batizado E sabe fazer o ritual É lógico, isso é para situações extremas Colocar que uma pessoa está ali Vamos colocar um recém-nascido Que não teve a oportunidade de Passar pelas vias normais De ser batizado Família católica A pessoa que sabe Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ela pode perfeitamente batizar E o batismo é uma condição para a gente Entrar no céu Ele é uma condição Então é muito grave Porque a gente vê uma onda Contrária As pessoas falam Entrou um protestantismo dentro da igreja As pessoas Depois de ficar mais velha Ela vai decidir Se vai batizar ou não E perdeu-se A começar por esse Ele é condicional para todos os outros Se eu não batizar Se eu não receber O ideal é já na primeira idade A pessoa depois pode até definir Não seguir na igreja Mas assim Os pais têm como dever Eles têm como dever Deixar aquilo que é de melhor Para os seus filhos Se eu sou católico Eu desejo que meu filho também seja Mais para frente Se ele de tudo não quiser Quiser seguir outra profissão de fé Mas eu Dentro da minha sabedoria Eu busquei aquilo que eu acreditava Ser melhor para ele Tem um autor que fala Ele se chama Bartman Ele fala Que os sacramentos São ações do próprio Cristo Que difunde a graça do chefe divino Nos membros do corpo místico São ações ou gestos de Cristo Não porque somente por ele Foram instituídos Mas sobretudo porque Opera ele em cada um Se eu sou cristão Não existe um cristão Que não tenha recebido o sacramento O sacramento do batismo Ele é fundamental Para que se receba todos os outros No catecismo da igreja católica Fala que os sacramentos São sinais Sem entrar no parágrafo 1131 Os sacramentos São sinais eficazes Da graça Finais da graça Instituídos por Jesus E confiados à igreja Por meio dos quais Nos é dispensada A vida divina Os ritos visíveis Sobre os quais Os sacramentos São celebrados Significam e realizam As graças próprias De cada sacramento Produzem fruto Naqueles que recebem Com as disposições exigidas Se eu quero ter uma vida frutuosa Eu tenho que Receber os sacramentos Eu tenho que ser uma pessoa frequente Porque um sacramento É interligado no outro Se eu mais lá na frente Vou lá e faço o sacramento Da confirmação Que é o crisma É porque eu recebi o batismo E a confirmação é assim Olha, eu depois de uma idade adulta Eu decidi Eu quero continuar na igreja E quando eu falo Que um sacramento É condicional É o outro É uma teia Vamos colocar assim Criada pelo Cristo Eles estão interligados Entre si Porque Para eu receber A primeira eucaristia Eu tenho que estar batizado E para eu receber O sacramento do crisma Eu tenho que ter recebido Tanto a primeira comunhão Quanto o batismo Né E o que que significa isso Que por exemplo Toda vez que eu caio em pecado É como se a chama desse batismo Apagasse É como se apagasse Ficasse ofuscada Eu não sei se vocês já caíram Num pecado mortal Vocês entendem O que eu estou falando Mas vocês já foram Quando vocês vão lá Confessam Com arrependimento verdadeiro No coração Você reacende A chama desse batismo É como se eu tivesse Sido batizado de novo E quando você comunga Entre estes Você comunga Em estado de graça Então assim Aquilo que Deus cria É algo muito bonito O problema é nossa disposição Para entender Porque a igreja Ela tem tudo Ela tem tudo Eu lembro que num dado Momento da minha vida Né Eu num momento de desespero Né Eu tinha várias coisas Que não estavam dando certo Na minha vida E eu cheguei por um momento Sei lá Eu acho que eu vou entrar Numa igreja evangélica Me veio Me veio essa tentação Porque isso é uma tentação Aí me veio Eu acho que eu vou entrar Numa igreja evangélica E naquele caminho Eu encontrei o padre Léo Né Fiquei em 2014 Me veio essa tentação De repente Tentar uma fé No sentido protestante Até que eu encontrei O padre Léo E através das pregações Do padre Léo Eu falei Opa, peraí Por que eu vou caçar A igreja evangélica É que eu tenho tudo O que eu preciso E ele falando De confissão E de comungar E eu descobri Que eu tinha tudo Ali na igreja Mas eu tenho A gente tem tudo Né Mas a gente tem que fazer Por onde receber Esse tudo João da Cruz Ele falava algo Muito Muito forte Eu sempre cito Ele fala De dar tudo Pelo tudo E João da Cruz Ele deu tudo Pelo tudo Ele chegou Num Num estágio De De intimidade Com Deus E a pessoa Que vai criando Intimidade Ela vai criando Também Inimigos Não se enganem Se você entrar No caminho Do Senhor Prepara A tua alma Para provação As pessoas Não querem Não querem Ver você Rezando Né E quando você Entra Para esse caminho Igual João da Cruz Ele entrou Os próprios irmãos Ali Começaram a perseguir ele Trancaram ele Dentro de uma cela Aí Que se originou Tantas coisas bonitas Né Aquela Noite escura Da fé Que o João da Cruz Escreveu Esse se dar A graça de Deus A graça de Deus Ela é genuína E o batismo Né É o primeiro sacramento Ele é o primeiro sacramento É o sacramento De iniciação É o fundamento De toda a vida cristã É a porta Para os demais Sacramentos Se eu quero Que Deus Entra na minha vida Eu tenho que Abrir As portas Para ele E como abre as portas Através do batismo Eu não Tenho vergonha Se de repente Você tenha Quarenta Ou cinquenta anos Se você não batizou Meu irmão Procure Uma paróquia Eu tive a graça De ajudar Uma pessoa Olha para você ver Há um tempo atrás Eu fui levar Meu carro Para arrumar E essa pessoa Me trouxe de volta No Uber Comentando que Viam as pregações Do padre Paulo Ricardo Só que ele não Tinha batizado Ele não tinha recebido O sacramento Ele não tinha recebido Sacramento nenhum E nesse dia Que ele veio me levar Eu pedi para me deixar Na paróquia Eu fui lá Levar ele E com a graça De Deus Ele batizou Ele crismou Ele batizou Recebeu a primeira comunhão Ele crismou Né E eu tive a honra De ser o padrinho Dele Eu tive um contato E a gente precisa De gente De despertar Porque às vezes Vocês estão fazendo Planos materiais Planos Ah eu quero ter uma casa Eu quero ter uma casa Gente Mas o tempo Que a gente tem É urgente E a gente tem que entender Que faz Mais do que nunca A importância Da gente estar em dia Com os sacramentos Eu só vou estar Em dia Com os sacramentos A partir do momento Que eu me permiti Ao primeiro deles Que é o batismo Não tenha vergonha Se você não Batizou até hoje Agora é procurar O caminho Várias paróquias Fazem É É Os sacramentos De forma mais rápida Né Tipo assim Aquilo que demoraria Muito se fosse Né Tipo Nas idades Né Você pode receber Todos os sacramentos Pra você ter Essa vida Em Cristo Né Por mais que A gente esteja Até enfrentando Dificuldades Na igreja Mas essa é a igreja De Cristo E a promessa De Deus Que ele As coisas Que ele irá Fazer sobre Essa igreja A própria Palavra de Deus Fala Céus e terras Passarão Mas minha Palavra Não passará Então passarão Os homens Por mais que A gente não concorde Com a postura De alguns deles Mas É A igreja De Cristo Então como Todo lugar Tipo assim Na sua família Tem alguém corrupto Na sua empresa Na igreja Não é diferente Mas nem por isso A gente deve Desanimar E de onde Provenho Num batismo O batismo Vem da maneira Que ele acontece Do grego Significa mergulhar Emergir O batizando Ele é mergulhar Na água Simboliza A sua sepultura E logo em seguida O renascimento Para Cristo Como nova criatura Então ou seja Deus ele está fazendo A gente morrer Por um homem velho Naquele momento E para nascer Da graça de Deus A gente vai até Abordar melhor Esse tema No momento Da palavra Mas A gente precisa Ser imedido João Batista Ele fez Se ele for O símbolo Muito forte Do batismo Porque era Aquele que Batizava Pela água E João Batista Ele Ele foi um dos homens Mais importantes Jesus mesmo Diz Pela Pela Importância Porque Ele veio Trazer Essa esperança Ele veio Trazer Esse símbolo Da graça De Deus Para aquele povo Que andava Perdido No pecado E é somente Através do batismo Que é Possível Possível Se abrir A essa graça De Deus Não é que a pessoa Que não recebeu Um batismo Ele é um Desculpa Você está batizado Você não é filho De Deus Pode ser uma coisa Complexa Mas a gente Precisa É óbvio E não é à toa Que Jesus O Senhor Deus levantou João Batista Como símbolo Desse Início Porque a caminhada É longa Mas o pontapé Inicial É o batismo Eu vou trazer Para vocês Convido a vocês A pegar O Diário de Santa Faustina No número 1286 Diário de Santa Faustina No número 1286 Vamos lá Em nome do Pai E do Filho Espírito Santo Amém Agradeço-vos Deus Por todas as graças Que cumulais Sem cessar Que iluminam Como o brilho Do sol Agradeço-vos Por ter me criado Por ter chamado Do nada A existência E por ter posto em mim As vossas marcas divinas Fazer isso Apenas por amor Agradeço-vos Deus Pelo santo batismo Que introduziu Na família de Deus É um dom Grande Inconcebível Da graça Que transforma Nossas almas Agradeço-vos Deus Pela santa confissão Essa fonte Inesgotável De misericórdia Esse manancial Inconcebível De graças Em que purifica As almas Manchadas Pelo pecado Agradeço-vos Jesus Pela santa comunhão Em que vós Mesmos Vos dais a nós Sinto O vosso coração Pulso em meu peito Como vós Mesmo aumentais A vida divina Em mim Agradeço-vos Espírito Santo Pelo sacramento Do crismo Que me arma Como vosso cavaleiro Coração puro ao meu Agradeço-vos A santíssima trindade Pelas graças Inumeráveis Que acumulasse Sem cessar Durante toda a vida Minha gratidão Se multiplicará Ao despontar Ao despontar A eterna aurora Quando pela primeira vez Eu cantar A vossa glória Então, ou seja O Senhor Ele nos dá Um sacramento Para cada situação De nossa vida Ele sabia Que sem a força Dele Nós não Conseguiríamos Sozinho A gente não Ia conseguir A gente pode Idealizar qualquer coisa Eu posso idealizar Ser um profissional Muito bem sucedido Ter uma família Mas sem a graça De Deus Você não vai conseguir E aí que entra Os sacramentos Que eles são Os santos remédios É algo sagrado Sacramento A palavra Significa sagrado E quanta gente Anda De forma Desembestada De forma Não gosto de falar Essa palavra Mas de forma Desgraçada Pela vida Porque as pessoas Viraram as costas Para Deus Viraram as costas Para os sacramentos Os sacramentos É o maior Rato de amor Por isso Que o Senhor Quando falou Eu não vou Deixar só Eu vou deixar Aquilo Os remédios Deus deixou um remédio Desde o início Da nossa vida Que é o batismo A comunhão Para a gente Receber diariamente O crisma Que você Se confirma Olha Eu sou um saudade De Cristo Eu estou disposto A confissão Porque ele sabia Que esse vaso De barro Não ia aguentar Volta e meia Poderia cair Mas o sacramento Da confissão Ele te coloca De pé de novo Quantas vezes Você caiu Que você foi lá Procurar O sacramento Da confissão O sacramento Da unção Dos enfermos A pessoa Quando está doente Ali Não é só Para quem Está morrendo Gente Não O sacramento Da unção Dos enfermos Ele é Ele tem Um poder curativo O sacramento Do matrimônio Para aquelas pessoas Que decidem Pela vocação No matrimônio O sacramento Da ordem Olha o quão Rica é a nossa igreja E por vezes Nós Caminhamos De forma Como se fosse Retardada Me desculpe Como se fosse Retardada Muitas das vezes Porque a gente A gente Não entende O propósito A graça De Deus O que ele quer Trabalhar Em nossa vida E a gente Fica sem entender Porque o plano De Deus Ele é perfeito Para essa humanidade O problema É que essa humanidade Ela não quer Seguir Mais nada De Deus Aí que vem As doenças As mortes As guerras É porque a humanidade Se saiu da trilha Deus fez um caminho Todo bonitinho Porque sabia Que o demônio Ele Ele é terrível Ele existe E ele quer Perder todas as almas E Deus instituiu Os sacramentos Para a gente Aguentar firme Só que a gente Não faz Os sacramentos A gente age A gente A gente Somos batizados Muitos de nós Somos batizados Viemos de família Católica Mas nós Muitas das vezes Nós vivemos Como se não existisse Deus A gente Vivemos Como Ateus Essa é a verdade A nossa vida É uma vida De doação A Deus E se eu nego Isso Eu ajo Como Essa palavra Está vindo muito Hoje Eu não gosto De usar Mas é como Um desgraçado Mesmo Porque eu não Entendo E o batismo O Senhor No sacramento Do batismo Tem origem No momento Que o próprio Jesus Ordena Que houvesse O batismo Em nome do Pai E do Filho Do Espírito Santo Que está lá Em Mateus 28 19 E o batismo Ele tem Esse sentido Da regeneração Espiritual A admissão Do reino De Deus Vem acompanhado De uma promessa O batismo Eis que estou Convosco Até a consumação Dos séculos É igual Quando você vai Entrar na empresa Você precisa De fazer um exame Médico A igreja É a mesma coisa Para você Se tornar um filho De Deus Você precisa De fazer Esse exame Médico Mas o exame Médico É o batismo E todos Vão ser aprovados Porque o exame Médico Ainda tem Aquela coisa Você pode Ter um problema No coração Sei lá Mas Nesse exame Todos são aprovados Deus Ele Ele Não faz Distinção De ninguém Ele não faz Acepção De pessoas O batismo Por desejo Divino É absolutamente Necessário A todos os homens Para a salvação O batizado Recebe um símbolo Espiritual Espiritual Indelével Por Deus Assim Lembrar Dessa graça E tomar consciência Dela Gera um impulso A viver Como filhos No seguimento De Cristo Sustentados E guiados Pelo Espírito Na comunhão Benefícios Da graça De Deus E um sacerdote Ele comenta Que Um sacerdote Falando São Dizinho Ele fala Que a cerimônia Que tem mais demônio É um sacerdote Exorcista A cerimônia Que tem mais demônio É a cerimônia Do batismo É a cerimônia Que o demônio Mais odeia Né E de fato Né Não sei se já Passaram pela experiência De batizar alguém É uma luta É uma luta Né É uma luta Não é fácil Acontece um tanto De situação Porque o demônio Ele Ele sabe Que ele está perdendo Terreno Né E ele quer Que a pessoa Morra Se possível Sem batizar Porque aí Já é inferno direto Porque ela não recebeu A marca Da graça De Deus Eu convido a você A pegar o seu terço Né Antes da gente Partir para o momento Da pregação A gente vai rezar o terço Na misericórdia Como de costume Pedir a graça De Deus Né Pedir o Espírito Santo Né Que o Senhor Venha Nos batizar Pelo Espírito Venha abrir o coração De muitos Para essa graça E para aqueles Que já receberam Para refletir O que é ser O ser de Deus O que é Estar debaixo Da graça De Deus Porque não basta Só você receber Esse batismo Você tem que preservar Porque a gente pode Colocar tudo A perder Com as nossas atitudes As nossas escolhas Né O batismo É só o início Um início Muito importante Né Mas Existem outras etapas Outros capítulos Que se a gente Não entender A gente pode Botar tudo A perder Pai nosso Que estás No céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido Não os deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra Creio em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Apadeceu sob o pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Rescitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir Jugar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Nessa dezena Eu gostaria de colocar Todos aqueles pais Que ainda não despertaram Para a importância Do batismo Dos seus filhos Que A graça de Deus Possa tocar Através dessa Dessa live Desse momento De oração Você mãe Que ainda não batizou Seu filho Muitos Inveredável Nessa questão Da pandemia O batismo É questão urgente Eu creio que você Não quer que o seu filho Vá para o inferno Mas Se ele não é filho De Deus Se ele não foi batizado Infelizmente Né E o pior Né É quando O pai É corresponsável Porque O pai Ele tem Essa responsabilidade De ensinar Os melhores caminhos Ah, mas pode falar Ah, mas meu filho Não tem consciência Ele não sabe Né Se ele quer O batismo Realmente Mas Nós Sabemos tantas coisas Né Para os nossos filhos Sabemos a fralda Por que que nós No sentido de religião A gente não vai querer Dar o melhor Para ele Também Né Nós não podemos Brincar com coisa séria Gente Se essa humanidade Está ladeira abaixo Se precipitando No abismo É muito em virtude disso Por Não se atentar Por não Entender a graça de Deus Por desprezar a Deus Colocar a Deus No segundo plano Eterno Pai Eu vos ofereço Corpo e o sangue A alma e a divindade Do vosso Diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E dos pecados No mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro Nessa de misericórdia Nessa dezena Me vem As crianças Muitas crianças Nos hospitais Em situação de risco Que o Senhor possa Fazer com que pessoas Possa levar a graça do batismo Porque para que essas pessoas Não morram Essas crianças não morram Sem ser filhos de Deus Não morram Sem receber essa marca Indelével Da graça Que o Senhor possa tocar corações Talvez não dá tempo De levar um sacerdote Mas um leigo Que saiba fazer O ritual ali do batismo Que o Senhor possa tocar a graça Que o Senhor possa tocar o coração Para que ocorra essa graça Infelizmente tem muitos lugares Alguns lugares acontecendo Crianças falecendo Que ainda não recebeu A graça do batismo Que o Senhor possa Pelo poder da sua graça Tocar o coração de enfermeiras De médicos Até de pais Que estão ali acompanhando Seus filhos Para que possam batizar Talvez não dá tempo De levar um padre Mas que essas pessoas Eles mesmos possam Fazer Que essa criança Receba o batismo Essas crianças Eterno Pai Eu vos ofereço Corpo e o sangue A alma e a divindade Do vosso Diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E dos pecados No mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro porque nessa dezena eu gostaria de colocar vários corações que despertem para essa questão dos sacramentos, de estar em dia com os sacramentos, é o mais importante, posso afirmar categoricamente. Se tem uma coisa que hoje é prioridade na nossa vida, é estar em dia com os sacramentos. O sacramento da confissão, da comunhão, e se necessário for, até em algumas situações, a unção dos enfermos. Você que está no matrimônio irregular, meu irmão, é a hora de você regularizar. Você não pode continuar casado com essa pessoa que você está só juntado, você tem que receber o sacramento, porque esse casamento seu não é abençoado, infelizmente. Se você quer estar sobre os benefícios da graça de Deus, você precisa estar sobre um sacramento. Se você é casado, juntado, você precisa receber o sacramento do matrimônio. Por mais que as pessoas falam, ah, não, junta para ver como é que é, não. Regularize a sua situação conforme a graça do Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus, nós confiamos em vós se você confia em Jesus, tudo isso que o Senhor falou ainda vai falar através da partilha da palavra eu convido a você a repetir comigo essa ejaculatória nesse mês que a gente dedica ao sagrado coração de Jesus de onde jorrou sangue e água eu convido a você, meu irmão e minha irmã a colocar a mão no seu coração e a repetir comigo essa ejaculatória da vitória essa saudação a esse Deus que nós cremos que é o mesmo ontem, hoje e para sempre viva Jesus então vamos partilhar a palavra aqui gente convido a vocês a abrirem lá no evangelho de São João no capítulo 3 evangelista São João capítulo 3 João 3 a gente vai pegar aqui do versículo é no capítulo 3 dos versículos 3 a 8 se puder colocar aí o Marcos João 3, 3 a 8 por favor vamos lá proclamação do evangelho segundo João glória a vós Senhor Jesus respondeu em verdade em verdade te digo se alguém não nascer de novo não poderá haver o reino de Deus Nicodemus perguntou como pode alguém nascer se já é velho ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer Jesus respondeu em verdade em verdade te digo se alguém não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus o que nasceu da carne é carne o que nasceu do Espírito é Espírito não te admires porque eu te disse que vós deveis nascer de novo o vento sobra onde quer e ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim acontece com tudo aquilo que nasceu do Espírito essas são as palavras da nossa salvação eu convido a você dar um beijo na sua palavra em poucas palavras o Senhor disse ali Nicodemus Nicodemus ali ligado ali nas coisas do mundo e perguntou olha como é que esse negócio de nascer do Espírito como é que ele embolou o meio de campo ali o Nicodemus e Nicodemus era um uma pessoa de posição não era qualquer um Nicodemus ele tinha ele tinha uma posição naquela sociedade da época mas ele apesar de ter dinheiro de ter todo o entendimento ele ele não entendia o sentido da vida em Deus Jesus revela um proeminente judeu de Jerusalém a vida nova que vem pela água e pelo Espírito mas como assim como assim alguém vai nascer de novo se já nasceu da barriga da mãe mas o nascer de novo é uma vez que eu sou batizado pela água eu nasço pro céu eu nasço pro céu e muitas das pessoas não entendem porque eu já nasci beleza mas eu nasci pra Deus eu nasci pro céu ao entardecer dessa vida a gente vai se for da vontade de Deus nascer pro céu mas existem etapas que Deus deixou muito bem galgado pra nós pra ninguém ter dúvida pra ninguém errar o caminho e esses caminhos se tratando de sacramentos ele tem sete etapas talvez nem todos vão receber os sete mas pelo menos cinco ou seis deles pelo menos cinco você tem que receber talvez você não vai casar talvez você não vai receber o sacramento da ordem mas pelo menos cinco ou seis você vai receber porque nós não somos me desculpa o termo da palavra gente nós não somos filhos de chocadeira a gente tem um pai e se a gente tem um pai a gente tem uma filiação e essa filiação se dá através dos sacramentos agora se eu perambulo na vida tipo eu tenho vida própria o mundo moderno ele levou a sociedade a um estágio descomunal de loucura porque as pessoas hoje elas não rezam mais elas não elas não estão nem aí nem sabem o que é sacramento se você falar que é sacramento talvez as pessoas vão perguntar se é alguma coisa de comer um dos sacramentos ele é de comer que é a comunhão mas eles nem devem saber que Jesus eu falo porque eu fui extremamente ignorante eu não sabia que Jesus estava presente por exemplo na hoste santa e olha eu já tinha sido batizado e já tinha recebido a primeira comunhão você vê que a ignorância que e também porque entrou uma revolução não só na igreja mas que tomou conta da sociedade então é como se a gente fosse independente a gente nasce a gente não precisa ter nenhuma porque assim a raiz essencial de tudo toda a nossa existência é Deus só que entrou um pensamento maçônico uma teoria de que o homem ele é capaz de fazer o universo da forma que ele quiser se você for pensar de um ponto de vista lógico tem até algum sentido para algumas coisas que as pessoas falam mas as coisas só tem real sentido se ela tiver conexão com Deus por exemplo você quer ficar com uma pessoa muito bonita aquilo ali tem uma lógica dentro de você encaixa com o gosto com o seu racional beleza já é um passo mas o outro passo encaixa com a lógica de Deus é isso que Deus quer porque Deus é o equilíbrio só que o que acontece as pessoas só vão no primeiro passo o segundo passo me desculpe o termo da palavra mas foda-se é isso as pessoas tipo assim o que importa o que o meu racional está indicando o Deus das pessoas hoje é o próprio estômago é o meu estômago que decide as coisas por mim eu não preciso de um Deus para me dar direção para que Espírito Santo para que eu quero uma marca a marca única que eu quero é uma tatuagem sei lá do Neymar do Ronaldinho de qualquer ídolo que você tenha mas a marca indelével que não aparece ela está dentro da sua alma é o batismo é o que o Senhor quis não me pergunta por que Deus ele quis assim ele quis que tudo tem uma lógica né aqui até fala a questão do sepultar né que o o batismo vem da maneira que ele acontece ou seja é mer eu vou mergulhar emergir o batizando é mergulhado na água na água simbolizando a sua sepultura e logo em seguida o renascimento para Cristo então seja uma criança acabou de nascer beleza chorulho na barriga da mãe mas se levou para o batizé ele nasceu para aquilo que importava que é o Deus todo poderoso que é pelo qual a gente foi criado e o batismo ele traz frutos curativos e santificantes e a gente vive uma constante renovação do batismo né porque toda vez que eu vou confessar eu estou como se eu estivesse batizando de novo eu estou reacendendo o fogo da graça em mim mas agora se eu se eu batizei eu não comungo mais eu estou em estado de pecado a minha chama está apagada é foguete molhado já viu algum foguete molhado explodir você já viu algum foguete molhado passando aí não vai nem subir e é o que as pessoas grande parte eu vou colocar uns 95% a gente tem um tanto de foguete molhado a gente olha para aquelas pessoas parece qualquer coisa menos e mais semelhante de Deus e o demônio ele cumpriu o plano dele certinho de estragar de pisar pisotear e se você for olhar são pessoas até bem sucedidas tem um bom emprego tem uma posição mas não tem Deus e as pessoas caminham como loucas nessa vida tem uma passagem aqui em Hebreus que eu gostaria de trazer em Hebreus 13 está em Hebreus 13 deixa eu pegar aqui na bíblia Hebreus 13 que nos diz o seguinte meu povo vamos lá Hebreus 13 porque aqui não temos aqui uma cidade permanente estamos à procura do que está por vir então seja aqui não é a nossa cidade permanente em Hebreus 13 e assim vai falar que a vossa conduta não seja inspirada pelo amor de Ele contentai-vos com o que tens porque Ele próprio nos disse eu nunca te deixarei eu nunca te deixarei jamais te abandonarei de modo que podemos dizer com segurança o Senhor é meu filho jamais temerei o que poderá fazer o ser humano então a nossa confiança não pode ser depositada em pessoas em bens Santo Antônio fala que o dinheiro ele é o pasto do demônio e quantas pessoas tem pastado nesse tempo e vai pastar mais ainda viu gente eu não gosto de não é que eu não gosto mas se faz necessário esse sistema vai cair gente vai colapsar isso tudo que a gente entendeu de sistema financeiro vai servir de chantagem nos finais dos tempos agora que a gente já adentrou nos tempos finais nós estamos na grande tribulação no furacão nós estamos no olho do furacão e a forma esse dinheiro que Santo Antônio fala que é o pasto do demônio ele vai servir para pastar e muitos bois vacas vários tipos de animais não estou falando que a gente é um boi ou uma vaca mas a gente vai pastar e o qual que é o pasto que o boi eles passam comendo capim e o nosso capim vai ser o dinheiro e a gente vai ter que se submeter a coisas para ter esse dinheiro você está disposto o primeiro esboço de chantagem a gente viu e agora vai piorar porque eles viram que as pessoas elas estão sem sacramentos elas não estão elas não entendem o poder da graça de Deus é lógico você vai me falar mas eu preciso de dinheiro para viver sim mas muito mais da graça de Deus você precisa para ir para o céu porque de que adianta você ter dinheiro você shipar fazer tudo que eles estão pedindo e você parar lá no quinto dos infernos porque a chantagem vai ser essa aí a gente vai ter que tomar uma determinada decisão será que eu vou deixar hoje tem santo Dionísio e ele morreu mártire se eu não estou enganado justo não sei se foi ontem ou hoje santo Dionísio justamente por não arredar o pé da graça de Deus as chantagens vieram e ele não cedeu naquilo que tange a graça de Deus e nós temos que ser a mesma coisa gente e Deus não vai nos poupar outro dia no evangelho estava falando sobre isso se o pai sofreu determinadas coisas os filhos também vão sofrer a não ser que você queira negar você queira dar uma de Judas Judas fez exatamente isso até o evangelho hoje traz acho que é importante que é sempre e Judas teve as oportunidades de rever aquele comportamento Deus tentou eu guardei e nenhum deles se perdeu e nenhum a não ser o filho da petição para se cumprir a escritura ou seja Judas quis se perder ele não foi predestinado para se perder Deus até o último momento tentou que ele mudasse de ideia e assim Deus também tenta que nós mudemos de ideia não vivamos como louco porque Judas assim como muitos outros que a gente vê hoje osistas é globalista é comunista que se acham Deus eles se acham ao ponto de fechar numa sala no foro econômico outro dia tinha umas pessoas lá falando que nós somos as pessoas que decidimos o futuro da humanidade eu vi um cientista outro dia falando que que as pessoas não vão ter mais a liberdade o DNA delas vão ser hackeado as pessoas não vão ter liberdade mais eles vão ligar um chip dentro da gente vão controlar isso é loucura gente olhando o ponto de vista pode ser que até que aconteça mas aí tem uma intervenção poderosa a palavra de Deus lá no salmo deixa eu trazer aqui pra vocês está no salmo peraí salmo está no salmo 20 agora sei que o senhor salmo 20 versículo 7 a 8 agora sei que o senhor salva seu consagrado respondeu-lhe do santo céu com força vitoriosa com força vitoriosa de sua mão direita uns confiam nos carros outros nos cavalos mas nossa força está no nome do senhor nosso deus então muita gente está confiando nos carros nos cavalos na ciência só que nós confiamos em deus e deus ele vai salvar seu povo consagrado todo mundo que está tentando ousar fazer essas loucuras porque a pessoa que se volta contra deus ele é um louco gente é louco e a gente entrou numa loucura de modernidade que infelizmente contaminou a igreja até nesse período de pandemia era bispo dando sacramento do crisma com cotonete então ou seja é uma loucura gente é um desatino mas por que ocorre esse desvario é do ser humano quando se desconecta de deus que perde o real sentido e satanás ele não brinca de ser demônio gente ele não brinca e ele tem feito vítimas o marco diz aqui o que deus nos promete é mais valioso do que qualquer riqueza da terra e é incorruptível para toda a eternidade então as pessoas decidiram manipular deus eles querem resetar o mundo e fazer o mundo ao gosto deles só que já deu errado não sei quando vai cair tudo isso mas é questão de tempo lógico até cair vai morrer muita gente vai sem dúvidas mas a graça de deus vai prevalecer que as portas do inferno não vai prevalecer sobre a igreja isso é uma certeza toda essa loucura que a gente está vendo dentro e fora da igreja a única certeza que a gente tem é que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja assim como caiu Golias assim como caiu Nero César Herodes esse pessoal vai cair é uma certeza só que eles tem nome diferente hoje é comunista é globalista é o bloco russo chinês é os muçulmanos todas essas pessoas que tramam contra os pequenos contra os filhos de deus só que deus vai agir ele vai salvar seus consagrados só que essa salvação não significa muitas vezes para essa vida por isso que o senhor ele quer que a gente seja batizado que o batismo ele permite que Cristo vive em nós e nós vivamos unidos a eles para colaborar na igreja cada um segundo seu próprio carisma e isso é uma coisa importante também o batismo ele é a porta de entrada e todo batizado ele recebe promessas de deus ele pode ser rei, profeta ou sacerdote são os caminhos as vocações e o próprio senhor quis ser batizado por João Batista o autor do batismo como podemos ler nesse tempo jesus veio a galiléia ao jordão a fim de ser batizado por ele este é meu filho amado em que me compraso então o próprio jesus que é deus ele quis ser batizado para nos deixar esse importante recado ressaltando a importância do seu sagrado do seu sacramento e eu gostaria de colocar senhor nessa noite todas as pessoas que desejam receber a graça do batismo ou que já receberam esse batismo para que possam viver de maneira correta viver sob a graça para que os benefícios desse sacramento surta efeito realmente em suas vidas mas para isso também é preciso ter uma vida compromissada com a graça de deus me desprender do meu eu das minhas das minhas escolhas muitas vezes erróneas coloco também senhor por aquelas pessoas que vivem corretamente que quer se manter na graça da força senhor ajuda entrego crianças que até o presente momento não foram batizadas e adultos também o senhor conhece os corações senhor vem socorro desses seus filhos que perecem por falta de conhecimento caminham sem ovelhas como ovelhas sem pastor a promessa do senhor mesmo diz que se os pastores não fizessem aquilo que deveria ser feito com as ovelhas vós o senhor mesmo seria o pastor então eu te apresento todos esses irmãos que caminham como ovelhas sem pastor que o senhor possa vir socorrer vim cuidar de cada ovelha desgarrada senhor vós que mesmo diz que se 99 está andando ali no caminho correto mas se tem uma perdida o senhor volta para buscar então eu te peço essa noite ó pai vem socorro dos seus filhos que estão perecendo no erro estão perecendo por falta de conhecimento o senhor conhece cada realidade cada coração e só o senhor com o poder da sua graça santificante pode fazer nova todas as coisas só o senhor pode fazer assim como o senhor mostrou a Nicodemus que não estava entendendo era um homem que tinha os bens desse mundo mas ele estava longe de entender o mundo espiritual e quantas pessoas hoje estão na mesma situação e eu te entrego e te peço ó pai vem socorro de cada filho teu de cada situação visita cada lar cada ambiente que precisa ser transformado pelo poder vivificante da graça de Deus de cada filho O Shandala. Então vem, 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 vem Vem Espírito Santo, vem, 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 vem Que o Espírito Santo possa vir, transformar realidades Abrir corações ao poder santificante da graça de Deus Vem iluminar, Senhor, vem transformar Vem fazer nova todas as coisas Tu és o meu Senhor e meu Deus Deus de toda graça A quem devemos toda honra, glória e poder Vem transformar O Senhor me dava uma imagem É como se fosse de uma flor Que estava murcha e ela começa a florescer E exatamente esse é o efeito do batismo Que transforma morte em vida Você morre para a vida velha e renasce para uma vida nova em Cristo E eu creio que hoje, Senhor, nesse primeiro dia dessa série dos sete sacramentos Nós podemos dizer que foi cumprido o propósito de Deus De elucidar e despertar no coração de muitos a importância do batismo Muitas pessoas com um desejo muito forte de receber os sacramentos Porque a pessoa que não foi batizada não recebeu nenhum sacramento Então as pessoas não só estão com desejo de receber esse sacramento Mas como todos Colocar a sua vida em dia Estamos em períodos turbulentos de finais dos tempos Que a gente precisa estar em dia com a graça de Deus Não adianta você estar só em dia com suas contas Que é uma obrigação, né? Civil, moral, né? Vamos colocar assim Mas precisamos, meus irmãos e minhas irmãs Estar em dia com a graça de Deus Porque só assim Se for da vontade de Deus um dia Cearemos juntos Estaremos em um lugar Que foi preparado especialmente para mim e para você Amém? Agradecer a todas as pessoas que entrou Que participou aí da live Foi uma benção Como diz o Marcos aqui O que Deus nos promete é mais valioso do que qualquer riqueza Da terra e incorruptível por toda a eternidade E o Senhor quer fazer morada em mim e em você Mas nós temos que abrir espaço E a primeira porta A primeira porta de entrada de Deus para a nossa vida É o sacramento do batismo Abramos o nosso coração Essa graça Para que o Senhor possa vir Fazer morada Com o Espírito Santo de Deus Agradeço todas as pessoas que estiveram nessa live Foi uma benção Tenho certeza que Deus agiu poderosamente Deus fez e ainda fará muito Por nós Convido a você que veio pela primeira vez no nosso canal Siga o nosso perfil aí no Instagram Se inscreva na nossa página Lá também no YouTube Essa live vai estar lá E convido a você que gostou A indicar para um outro amigo Quem ajuda uma obra de evangelização Também tem mero de evangelizador E nós estamos aqui para divulgar Toda a vida do Carla Kutz Ele é um inspirador para nós Para a nossa missão Carla Kutz Ele fez questão de receber os sacramentos Que lhe cabiam Porque ele entendeu A importância do santo sacramento Dos sacramentos que Deus nos disponibiliza Sem os sacramentos É impossível caminhar de pé nesse mundo Você pode estar até de pé fisicamente Mas espiritualmente Você está rastejando Se você não está em dia com os sacramentos Não adianta você só ter Você tem que fazer por merecer Porque não adianta eu comungar Em estado de pecado mortal Então eu tenho que fazer por merecer E como eu faço por merecer? Tendo uma vida santa Tendo uma vida conforme a graça de Deus Em um mundo Que já é sobre o domínio Do maligno É um mundo que está em trevas Mas Deus nos levanta Para sermos luz em meio Às trevas Não podemos desanimar Com notícia ruim Nós somos soldados de Cristo A quem Deus levantou Para viver esses últimos tempos Com coragem Não de forma covarde Amém, meus irmãos? Eu gostaria de rezar uma ave maria Por você Pela sua família Intencionado também Pela minha família Pela missão Pela Legião Acutes Pelo Marcos Um companheiro especial Que sempre está comigo Rezar por todos nós Agradecer a Deus Por mais essa live Por tudo isso Que ele tem feito Todas as graças Que ele tem concedido Através da Legião Acutes Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Marcos complementa Viver pelos sacramentos É que se alcança o sagrado Exatamente Porque o sacramento É algo sagrado Nós estamos no mês Do sagrado coração de Jesus E o sagrado coração de Jesus É sagrado Porque ele é o próprio sacramento Que vem de sete formas Na nossa vida E todas elas nos acompanham Durante toda a vida Por mais que, por exemplo A gente não receba O sacramento da ordem É através do sacramento da ordem Que a gente tem Missa Senão não teria Santa Missa E já parar para pensar nisso Quão importante é Você não precisa ser padre Mas você precisa O sacramento da ordem Da mesma forma Às vezes você não vai casar Mas Para você ter vindo ao mundo Pelo menos Até um tempo atrás Era assim Esse modernismo Avacalhou tudo Mas Se você está vivo hoje Você foi fruto De um matrimônio E é assim que Deus quer Deus não quer Que você faz Um filho ali na esquina No outro acolá Deus quer família Quer que o filho Nasça dentro de uma família Amém, meus irmãos? Nós temos muito assunto Semana que vem Nós vamos falar do Crisma Provavelmente a gente vai ter um sacerdote Aqui conosco E é isso Louvado e adorado Seja o nome De nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado e adorado Nós estivemos unidos E sempre estaremos reunidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Salve Maria e José E viva o Beato Carla Coutts Até a próxima